A paz esteja contigo. Hoje, a liturgia nos traz algo para que possamos meditar. Na primeira leitura, Moisés nos propõe vida, felicidade e bênçãos, e nos fala também sobre morte e maldição, onde podemos escolher o que de fato queremos. E Jesus, em seu Evangelho, nos dá também o livre-arbítrio de escolher segui-lo, deixando tudo para trás e, com isso, alcançarmos salvação. Estamos prontos para tomar esta decisão? Somos capazes de abrirmos mãos das coisas que temos? Das pessoas que amamos para segui-lo? Você está disposto a fazer esta experiência? Senhor, eis-me aqui. Dá-me um coração decidido, cheio de amor e misericórdia. Tenha um ótimo dia. Se gostou, compartilhe com seus amigos.